E hoje eu tô de volta aqui no Condomínio Alguilas pra conversar com você aí que tá procurando um terreno tanto pra morar ou pra investir Esse condomínio vai ser entregue agora no mês de dezembro E aqui já tá com a estrutura toda completa Parte elétrica, tudo ok, parte hidráulica O condomínio agora é só construir e morar, gente Inclusive já tem algumas casas Aquela ali já tá em fase final E tem essa outra à esquerda Que tá começando, tem pouco tempo, tá? E aqui a tendência é valorizar Por quê? Porque temos poucos lotes ainda à venda E além disso Tem grande possibilidade de sair o assalto entre Ervale e Canaã E aqui os lotes são muito grandes Eu tenho um lote de 3 mil metros quadrados aqui Com preço super bacana E aqui é você ter todas as condições de um sítio Porém, sem trabalho Vai ser rateado aí com vários moradores Todos os custos Já tem lagoa, tem trilha, tem mirante Tem área de lazer Olha só que bacana, gente Isso sem contar que você está morando no primeiro condomínio artístico do Brasil Já temos o pessoal aí da manutenção cuidando aí do condomínio Fala, Roninho Tranquilo, meu amigo? Isso aí, bom trabalho aí A gente está aqui num condomínio lindo, cheio de gramado Coisas para brincar, cheio de cachorro O que você acha do condomínio, Laís? Legal É? Aqui você brinca muito? Sim E você, Gabriela? Ah, aqui tem um espaço muito bom para se divertir E essa área aqui, para que que é? Essa área é de lazer Você pode fazer churrasco Aliás, quando está fria, pode até ser a área de lairinha, sabe? Para uma esquentada